Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem que vocês escolheram E eu fiz algumas enquetes lá no meu Instagram E vocês escolheram a minha make E eu vou tentar fazer do jeito que vocês escolheram, né? E quem não me segue no Instagram, me sigam, me sigam lá no Instagram, tá bom? E eu vou começar então pela pele, né? Eu vou primeiro hidratar mais um pouquinho essa pele Porque já saiu hidratante que eu passei Vou hidratar mais um pouquinho? Ai, esse hidratante é muito bom, gente Eu adoro esse hidratante da Nivea Bastante da Make Fica muito boa a minha pele Ó, tá acabando, gente, tá acabando Deixa eu colocar um negocinho no cabelo aqui Pra não ficar caindo Vou botar essa tiarinha aqui, ó Deixa eu colocar o cabelo pra trás Pra não atrapalhar Pronto Eu vou passar um pouquinho de primer também Esse primerzinho aqui da Ruby Rose Aqui na zona T, né? Essa área aqui assim Porque aqui tem poros Vou dar uma disfarçadinha nos poros E vocês escolheram a pele mais natural, né? Então eu vou usar essa base aqui, ó É muito boa, gente Essa base Dá um efeito bem natural Nada de reboco E eu passo pouco também A gente espirrou aqui, ó Vou passar pouco, não vou passar muita base não Vamos ver com a esponjinha Vou dando batidinhas aqui, ó Vou espalhar aqui Que ela é bem líquida E vou dar uma batidinha E vou espalhar aqui, ó E agora eu vou usar esse corretivo da Natura Vou passar um pouquinho dele aqui, ó Vou espalhar esse corretivo aqui Espalhar bem Ele é da minha cor, tá, gente? Não é corretivo pra iluminar, não Ele é da minha cor E pra iluminar Eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta Eu coloco um pouquinho aqui, ó Eu comprei o mesmo corretivo Só que da minha cor, né? Mas não ficou tão bom assim Não teve tanta cobertura Igual esse daqui Não sei por quê Estranho, né? Então, vou usar só esse aqui mesmo Pra iluminar Eu vou fazer agora o contorno Eu vou usar em pó mesmo Porque eu não tenho cremoso, né? Não vou fazer muito forte, não Pra não ficar Marcada, né? Pra ficar mais natural Efeito mais natural Vou passar um pouquinho aqui na testa Vou passar um pouquinho aqui no nariz Só pra dar uma marcadinha E de blush Eu vou usar esse daqui da Max Love Na cor 23 Vocês escolheram um blush mais natural, né? Vou tentar fazer, gente Porque sempre fica um pouco estinelada, né? Então, eu vou passar um pouquinho Vou espalhar Vou tirar o excesso aqui, ó Pra não ficar muito estinelada Então, eu vou aos pouquinhos Passar aqui E de iluminador Vocês escolheram o efeito mais glow, né? Sem ser aquele efeito mais estourado, né? Então, eu vou usar esse iluminador aqui, gente Que é antigo pra caramba Mas ele é muito bonito Vou passar um pouquinho dele Vou usar esse pincelzinho aqui, ó Vou passar um pouquinho dele Ele é mais glow É mais suave E agora, vamos selar essa pele, né? Vou usar esse pózinho Que eu uso sempre Da Playboy Coloco um pouquinho aqui Aqui desse lado E nos olhos Vocês escolheram sombra colorida, né? Então, eu vou usar essa paletinha aqui Só que eu não sei Como que eu vou fazer esse olho, gente Porque são muitas cores Muitas cores, gente Eu não sei Estou pensando em fazer um olho rosa Com amarelo Com cut amarelo Não sei, gente O que vocês acham? Eu acho que vou fazer isso mesmo Um olho rosa Com um semi-cut amarelo Vou fazer isso E eu vou colocar um pouquinho Desse corretivo da Tracta Aqui na pálpebra Pra ficar um pouquinho mais claro, né? Um pouquinho desse corretivo aqui, ó Vai ficar um pouquinho mais claro Vou espalhar aqui, ó E eu vou usar essa sombra rosa aqui, gente Essa sombrinha aqui E vou passar Passar no olho todo Vou aplicando E vou pegar o pincel aqui de esfumar E vou dar uma esfumadinha nessa borda aqui, ó Tirar essa marcação Eu preciso de pincel, gente Eu não tenho muito pincel E agora eu vou fazer um semi-cut Vou colocar um pouquinho desse corretivo Vou fazer um corte aqui, ó Vou botar um pouquinho desse aqui, ó Ai, amor Comer uma pizza Ai, já vou Já tô indo Só tô terminando aqui Ah, gente Vou comer daqui a pouco Minha pizzazinha Vou pegar esse amarelo aqui, ó Um pouquinho desse amarelo E vou depositar Aqui, ó Será que fica bom? Vou pegar agora, gente Um pouquinho do rosa E tá aqui, ó Pra tirar um pouco dessa marcação, ó E eu vou colocar um pouquinho de pigmento No cantinho aqui interno, ó Esse pigmento lindo que eu tenho aqui, gente Da Ludorama Ele é um rosinha Muito bonito Vou colocar aqui em cima também, gente Vou colocar um pouquinho dele aqui, ó Aqui nessa mancela Um pouquinho dele Dá uma iluminadinha E está ficando assim, gente Agora falta fazer a parte de baixo, né Mas a parte de baixo Eu vou colocar um pouquinho de laranja primeiro Depois um pouquinho de rosa Pra dar uma diferenciada, né Vou colocar aqui na parte de baixo Um pouquinho desse laranja E vou voltar com o mesmo rosa E vou secar aqui, ó Pra dar continuidade E eu já terminei esse olho E agora eu vou colocar cílios postiços, né Passar um pouquinho de máscara de cílios Vou fazer o outro olho E já volto, tá bom, gente? E vou comer uma pizzazinha Vou comer uma pizzazinha, gente E já volto Pra gente terminar, tá bom? E agora eu vou passar só um gloss Esse gloss transparente Eu não tenho gloss com cor, gente Então eu vou passar esse transparente nele O cabelo tá muito estranho, gente A raiz tá oleosa Não tá legal esse cabelo Não tá muito bom Então relevem, gente Eu vou agora tirar esse excesso de pó Que tá aqui, ó Desse pó que eu coloquei Vou tirar A varizinha Ó Vou colocar um pouquinho de bruma Tirar um pouquinho dessa bruma Que tem brilho Vou espirrar um pouquinho Pronto Vou tirar secar um pouquinho E essa é a make pronta Vocês gostaram? Porque eu adorei, gente Eu adorei Ficou bem bonita, né? Esse rosa, esse amarelo Ficou bem legal Ó Bem bonita Eu amo esses cílios, gente Ele é muito bonito Muito bonito Ó Bem garota Tá bem natural a pele, ó Não tá muito forte Blush, contorno O denominador tá suave Aquele glow, né? Não tá aquela coisa estourada E é isso, gente Ó E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal Pra me ajudar Tá bom? E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau